Eu tava já pressentindo, eu sofria bullying na escola, eu era assim, não tinha amigo quase nenhum, mas eu falei assim, tô sentindo que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer, eu falava isso pra minha única amiga. Ela falava assim, é bom que aconteça logo, eu não aguento mais você falando isso. E aí fui ao cinema com a minha mãe, e assim que a Bárbara apareceu na tela, minha pipoca caiu no chão, ela só falou assim, hello, e eu tenho um choque assim. Parecia que tinha sido atingido por um raio, qualquer coisa. Aí assisti o filme e tal, eu saí e falei assim, tá, mas alguma coisa vai acontecer, você conheceu uma nova atriz? E daí? Não é isso, né, Alessandra? Aí tá, fui pra casa, no dia seguinte minha mãe, acho que lembrou que gostava da Bárbara, porque eu não lembro dela ter ouvido Bárbara Schatz em casa nunca, botou um disco pra tocar. E eu tava saindo pra aula de teatro, e ouvi aquela, ouvi e falei assim, não era aquela atriz do filme, é essa a voz, porque no Príncipe das Merezes ela não canta. Aí peguei a capa, era a mesma pessoa, eu falei, ah. Bateu. Aí eu comecei a assistir todos os vídeos, tinha locadora de vídeo na época, né, falou cá todos os vídeos, aí fui ouvindo todas as músicas, e eu tinha me apaixonado mesmo, assim, assim, de várias maneiras. Você foi arrebatada. É, assim, eu acho que tem uma coisa de, meio de adolescência, talvez um descobrimento meu, mas eu não tinha entendido que era isso também, não. Talvez, certamente, uma identificação, uma coisa de aprendizado, tudo, um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, quando eu falei assim, mas como que eu quero, eu queria muito conhecer, eu preciso conhecer essa pessoa, eu falei, mas como eu vou fazer isso? Ela tá no outro lado do planeta, e ela, grande estrela, e eu aqui essa adolescente que ninguém sabe quem é. Falei, mas eu preciso conhecer, como que eu vou sair, né, eu não quero ficar frustrada. Aí eu falei, se eu não posso conhecê-la chegando de fora pra dentro, eu vou conhecê-la de dentro pra fora. Vou usar minhas ferramentas. Boa. Que legal. E aí eu comecei a, eu falei, ela canta, como que será que ela sente quando ela canta? E eu comecei a imitar mesmo ela cantando. Pra ver qual era a sensação. E aí, se eu cantava de um jeito, eu falava, não, mas ela não faz assim. Ela faria assim. Ela faz assado. Ah! Aí eu comecei a cantar no chuveiro, assim, pra sentir e tal, não sei o quê. Escondido, eu cantava. Aí minha mãe chegou em casa um dia, eu tava tomando banho, cantando. Você não viu? E aí, minha mãe começa, pá, 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 pá. Alessandra, minha filha, você passa o dia inteiro ouvindo essa mulher cantando. Agora você botou o rádio no chuveiro. Você vai morrer eletrocutada. Pelo amor de Deus. Desliga isso. Eu falei, você tá louca? Eu tô cantando. Aí que ela sacou que era você. É, aí ela, num silêncio, eu falei, mãe, ela, tô procurando aqui na lista telefônica o telefone daquela professora de canto da Marisa Monte que apareceu no Fantástico. Vera do Cantemelo. Que bonitinho. Você tem que cantar. Que bonitinho.